O meu pai é foco, o meu pai brinca comigo. O meu pai é grande, o meu pai é abraços, abraços, quando o meu pai é tão divertido, me apetece brincar com ele com espuma de barba, o meu pai é meu amor, o meu pai é forte e grande e de esporte, o meu pai faz miminhos, o meu pai é um amor, dá beijinhos, o meu pai é do Porto, o meu pai dá-me colo, o meu pai dá carinho, o meu pai brinca comigo, o meu pai faz o que fica, o meu pai faz comida comigo, brinca comigo, o meu avô brinca comigo. O meu pai tem um colo muito fofinho, eu gosto muito do meu pai, o meu pai pega umas cavalitas, o meu pai brinca escondidas, o meu pai é feito de chocolate, o meu pai vim cá comigo, o meu pai brinca 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 muito comigo. O meu pai tá nas nações, eu tenho seus olhos. O meu pai brinca comigo, o meu pai brinca comigo, o meu pai brinca comigo, o meu pai tá nas nações, com isso eu tenho saudades. O meu pai é o melhor do mundo, o meu pai é doce, o meu pai é bonito, o meu pai vai brincar comigo, eu gosto muito do coração dele, o meu pai tá longe e eu tenho muitos saudades assim. Eu faço, eu faço desenhos com o meu pai, o meu pai é doce, eu faço desenhos com o meu pai. O meu pai é edificação do Porto. Eu amo muito o meu pai, eu dou um coração. O meu pai é uma casa. Pó. O meu pai é um paí brinca comigo. O meu pai é um pão brinca comigo. O meu pai é um pão brinca comigo. O meu pai rapidinho, o meu O meu pai é o melhor do mundo O meu pai é um herói O meu pai é um herói O meu pai é muito graro Pai dá abraços Pai dá abraços O meu pai dá beijinhos O meu pai é de coração Então, o meu pai gosta de esportes. O meu pai dá um poceitas. O meu pai dá um poceitas. Pai, eu estou mexendo grande. Gosto muito de ti. Brincava comigo. Às escondidinhas. Eu contava. Eu também brincava às meus pais. Eu gosto ele a brincar comigo. A fazer que ele é um condutor. Eu gosto que o meu pai fez que é um condutor. O meu pai, quando eu estava a Bélgica, a mãe faz-o comer o que ela quer para mim. Mas quando eu quero feijão preto com arroz, com batatas e com cenoura, eu como tudo. Eu gosto muito do meu pai. Margarida, dá beijinho. O meu pai é forte. beijinho, 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 beijinho. Beijinho, beijinho, beijinho. Beijinho, 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 beijinho. Beijinhos, Pai! Beijinhos, Pai! Beijinhos, Pai! Outro beijinho Because Ritz! Música Música